Dando continuidade ao nosso painel, agora vamos falar do Geoparque do Quadrilátero Ferrífero, Mecanismos de Criação, Proteção e Reconhecimento. Quem vai falar vai ser Úrsula Rústiques, ela graduou-se em Geologia pela UFMG em 97, tem mestrado em Tratamento da Informação Espacial pela PUC Minas, doutorou-se em Geologia pela UFMG em 2007, tendo desenvolvido sua tese na região do Quadrilátero Ferrífero, mostrando o potencial para a criação de um Geoparque do Quadrilátero. Atualmente é professora da PUC Minas e pesquisadora da FAPEMIG. Juntamente com ela, é Fruendik Renger, graduada em Geologia pela Universidade Livre de Berlim. Fez doutorado na Universidade de Heidenberg, com tese sobre a Geologia da Serra do Espinhaço Meridional. Dirigiu o Instituto ISHVEC, hoje Centro de Geologia ISHVEC, do Instituto de Geossciências da Universidade Federal de Minas Gerais, em Diamantina, entre 1970 e 1974. Entre 1974 e 1993, desenvolveu atividades profissionais no campo da prospecção e exploração mineral no Brasil. Ingressou em 1993 no Instituto de Geossciências da UFMG, prestou o concurso público para professora de junto em 1994. Desenvolve pesquisa nas áreas de Geologia Regional, Serra do Espinhaço Meridional, Quadrilátero Ferrífero, aqui em Minas. História da Mineração de Recursos e Minerais, História da Geologia no Brasil. Cartografia Histórica, com ênfase em mapas de Minas Gerais e regiões limítrofes. Patrimônio Geológico. Atua no ensino de graduação e pós-graduação em Geologia e na graduação do curso de Turismo. Traduziu e publicou obras de viajantes estrangeiros de língua alemã no Brasil. É membro do Conselho Editorial da Revista Geonomos, da Revista Brasileira de Cartografia e da Coleção Mineiriana de Centros de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João Pinheiro de Belo Horizonte. Membro da SBG desde 72, será aposentado neste ano de 2008. Então vamos. Continuação do nosso painel. Obrigado. Boa tarde. Então eu vou começar a apresentação, que foi elaborada junto com o professor Heng. Ele está aqui também, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu vou, como o nosso é o Quimim, eu vou fazer a apresentação toda. Pode seguir. Bom, essa apresentação vai seguir essa sequência. Inicialmente uma introdução, que na verdade está relacionada àquelas palestras que nós tivemos no período da manhã. Posteriormente eu vou apresentar a importância do quadrilátero para a criação de um geoparque da Unesco. E aí a seleção de alguns sítios associados à história geoecológica dessa região, que já foi apresentada pelo professor Nossi. Mostrando então a importância de alguns afloramentos do quadrilátero ferrífero nesse contexto de evolução geoecológica. Depois alguns sítios que existem associados à história da mineração e as considerações finais, apresentando também alguns desafios para a gente realmente conseguir efetivar a criação do geoparque do quadrilátero. Bom, como a gente viu na parte da manhã, um dos grandes desafios da comunidade hoje científica e ambientalista é enxergar as rochas, o relevo, os fósseis, não somente como recursos econômicos, mas também como patrimônio. É um patrimônio que representa a história de evolução da Terra, do planeta em que a gente vive. E esse patrimônio, ele deve ser conservado para as gerações futuras. Como a gente viu de manhã também na palestra do Schopenhauer, não é todo esse patrimônio, é parte desse patrimônio que deve ser conservado. E neste sentido, nos últimos anos, principalmente a partir da década de 90, vários organismos, dentre eles a ONU, a Unesco e outros organismos internacionais, vêm desenvolvendo metodologias e políticas, promovendo também educação e sensibilização para promoção e conservação desse patrimônio. Pode passar, por favor. Bom, dentre os locais de interesse geológico, aqui em Minas Gerais a gente tem o quadrilátero ferrífero, não sei se vocês lembram da palestra do Schopenhauer na parte da manhã, levantando então as áreas com potencial para criação de geoparques no Brasil. Em Minas Gerais, a CPRM levanta três áreas. Essas áreas são a região de Diamantina, o quadrilátero ferrífero e a região da Serra da Canastra. O quadrilátero ferrífero, como nós vimos na palestra anterior, ele tem um valor representativo para a criação do geoparque, associado tanto à história geoecológica da terra, como também à história da mineração, isso a gente vai ver ao longo dessa palestra, apresenta um grande valor patrimonial, não só do ponto de vista geológico, mas também biológico, a gente vai ter oportunidade de ver hoje também, arqueológico e cultural. Além disso, é uma área bastante estudada, do ponto de vista da geologia, sendo reconhecido internacionalmente. E existe então a possibilidade de utilização turística e conservacionista, além, é claro, da própria utilização pela mineração desse patrimônio. Pode passar, por favor. Aí um mapa, que a gente já havia visto, apresentado pelo nosso, e que mostra um resumo da geologia do quadrilátero ferrífero. Pode passar, por favor. Bom, em relação à importância geoecológica, como a gente viu anteriormente, essa área é uma área clássica da geologia do Brasil. Aqui a gente tem a presença de elementos geológicos representativos de quase toda a evolução pré-cambriana. Como nós vimos, praticamente um bilhão de anos da história da Terra estão registrados aqui neste livro, nessas rochas, nessas paisagens. E esse conjunto de rochas que a gente tem aqui, eles nos contam a sua história geológica, relacionada à tectônica de placas, a mudanças nas características da atmosfera, na hidrosfera e na evolução da vida. Quer dizer, todas essas mudanças pelas quais a Terra passou, elas ficaram registradas nas rochas. E esse registro hoje pode ser lido pela tradução do significado que essas rochas têm nesse contexto geológico que a gente está. Pode passar, por favor. Bom, como o nosso falou, a evolução no pré-cambriano é o resultado da interação de uma série de fatores. Da atuação da tectônica de placas, da presença de superplumas mantélicas, a Terra no arqueano era muito mais quente do que hoje, a química do sistema oceano-atmosfera, a própria evolução da vida e os processos de sedimentação. Toda essa interação está então registrada nas rochas presentes no quadrilátero ferrífero. Então ele tem elementos geológicos representativos de parte da evolução do pré-cambriano. Pode passar, por favor. Bom, além disso, o quadrilátero tem toda a sua história, então além do valor geoecológico, o quadrilátero tem toda a sua história associada ao desenvolvimento de atividades relacionadas à extração de recursos minerais. Inicialmente o ouro, que promoveu a ocupação dessa região, desenvolvimento e ocupação dessa região, e hoje a gente está no ciclo do ferro e do manganês. Então todo o desenvolvimento das atividades relacionadas à extração de recursos minerais foi responsável pelo desenvolvimento histórico e cultural dessa região. Inicialmente pelas expedições de pesquisadores de minerais preciosos, com a bandeira de Fernão Dias, com o comitante com a descoberta de ouro na região de Ouro Preto. Então a gente teve a fundação em 1711 das vilas de Mariana, da Vila Rica de Ouro Preto e da Vila Real de Sabará. Quer dizer, toda a nossa história está associada à mineração. E realmente o geoparque é uma oportunidade da gente poder valorizar esse patrimônio e integrar as questões históricas, culturais e naturais. Pode passar, por favor. Além disso, além de ter toda essa riqueza associada à história geoecológica, à história da mineração, o quadrilátero ainda tem uma diversidade de interesses associado ao seu valor geoscientífico, ao seu valor didático-educativo, ao seu valor turístico, sendo uma referência estadual e nacional. Em relação, por exemplo, à questão turística, o quadrilátero, ele está todo... Ou melhor, o circuito do ouro, ele está todo inserido dentro do quadrilátero ferrífero. E o circuito do ouro, ele tem esse nome, não é à toa. É circuito do ouro por causa do ciclo do ouro. E, na verdade, a estrada real é a mesma coisa. E a gente não explora isso turisticamente da forma como a gente deveria. A gente não vê as pessoas fazendo turismo, ouvindo a história do ciclo do ouro. Elas vão lá, visitam a igreja, mas a gente não tem alguém contando a história do ciclo do ouro, mostrando a história da mineração, a história da evolução das minas de ferro e por aí vai. Então, quer dizer, a gente tem um grande potencial de exploração mesmo dessa região. Pode passar, por favor. Bom, então aqui, a gente, no trabalho, na tese de doutorado, nós levantamos, com a ajuda de vários pesquisadores, dentre eles o Alquimim, o nosso e o Renger, que estão aqui hoje presentes, alguns sítios geológicos, ou que poderiam ser chamados de geotopos, dentro da concepção da Unesco, que sintetizam a história geoecológica do quadrilátero. Estes sítios, alguns deles, alguns destes sítios estão em áreas de mineração, outros não estão em áreas de mineração. Alguns sítios são dentro de unidades de conservação. E, de uma maneira geral, o que a gente buscou foi tentar selecionar afloramentos que contassem toda essa evolução pela qual essa região passou ao longo de um bilhão de anos de história. Pode passar, por favor. Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos de sítios associados à história geoecológica, contando aquela parte daquela história que o nosso contou, o Guinás e o Alberto Flores, que é um sítio geológico do Complexo Granito Guinásico-Migmatítico. No supergrupo Rio das Velhas, a gente tem os metacomatitos do Morro do Onça e os metarenitos da Serra do Ondaime. No supergrupo Minas, a gente tem os quartizitos e o conglomerado basal da formação Moeda, os itabiritos da Serra da Piedade, os carbonatos do Sinclinal Gandarela, os estromatólitos da Pedreira do Cumbi. No grupo Itacolomi, os quartizitos Itacolomi e o sítio geológico do Cenozoico é a canga da Serra do Rolamoça. Então, de maneira geral, a gente vai ver que esses sítios, eles sintetizam essa história geoecológica. Na verdade, são exemplos de sítios. Não são os únicos que a gente tem no quadrilátero. A gente poderia levantar outros sítios, por exemplo, dentro do Complexo Granito Guinásico-Migmatítico, dentro do Supergrupo Rio das Velhas, são exemplos de sítios que poderiam ter essa utilização turística e educativa. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente tem o Guinás e o Alberto Flores. Esta é uma vista geral do Lagedo. Esse afloramento, ele se localiza no município de Brumadinho. É uma vista bastante bonita. É uma área de pedreira abandonada, que hoje está lá, sem nenhum tipo de uso. Por exemplo, a gente poderia pensar... Pode passar, por favor. Que as crianças, que os turistas... Hoje a gente tem um grande centro turístico lá, que é a Inhotim. Ao visitar a região de Brumadinho, além de Inhotim, conhecer um registro de uma das primeiras crostas continentais formadas na Terra. Então é muito interessante, se você vai, por exemplo, com uma criança e fala, olha, você... Ou com um adulto mesmo, você está diante de uma das primeiras crostas que foram formadas na Terra, que tem aproximadamente 2,9 bilhões de anos. E as pessoas realmente, elas se encantam. Eu faço trabalho de campo, às vezes com alguns alunos, e eu falo, ó, gente, vocês estão pisando numa rocha que tem 2,9 bilhões de anos aproximadamente. Muito mais velho que vocês. Aquela história que a gente estava falando. Isso aí é um registro da história da Terra. As pessoas precisam começar a enxergar isso. Nossa, poxa vida, eu estou diante de uma das primeiras crostas da Terra, que interessante. Então, realmente seria interessante, por exemplo, aí a gente poderia ver, a exemplo do que a gente viu na Chapada do Araripe, algumas placas explicando, algum programa de educação ambiental para que as crianças de Brumadinho, por exemplo, pudessem conhecer parte da história geológica da região onde elas vivem. Pode passar, por favor. E um lugar super simples, né, de se fazer esse tipo de iniciativa. Aí a gente tem os comatítos do Morro do Onça, que são localizados no município de Crucilândia, aí a gente já tem um problema mais operacional mesmo, esse afloramento é um afloramento mais distante, mas eu acho que, para o caso, por exemplo, de cientistas, seria um ponto interessante. Uma visão geral do afloramento também, tem uma paisagem bastante bonita, é um lugar muito bonito. Hoje essa região é utilizada só para pasto, não tem nenhuma outra utilização. Pode passar, por favor. Então aqui, a gente tem aqueles... Como que... O negócio é muito moderno. Ah, aqui. Bom, então aqui, a gente tem exemplos, eu não sei se vocês lembram na palestra anterior, daquelas estruturas em almofada, das pila ou lavas, indicando, então, vulcanismo subaquático nessa região. Então, olha que interessante. Você passa ali e mostra para as pessoas, olha, como que a terra é dinâmica. A gente está diante de uma rocha que mostra que aqui já teve vulcanismo subaquático. E aqui a gente tem uma textura spinifex, que é típica desses tipos de rochas. Por que os comatitos, eles são importantes? Eles são considerados como uma das características mais distintivas do orqueano, aonde o magma atingia temperaturas bem mais elevadas do que ele atinge hoje. Então, essas rochas são fontes de informações das condições geodinâmicas daquele período. E a sua diminuição e desaparecimento vão indicar uma mudança nesses regimes geotermais. Pode passar, por favor. Aí, aqui, a gente tem um afloramento também extremamente interessante. Está localizado no município de Itabirito. Aqui a gente tem, olha que interessante, esse lugar, ele fica numa estrada de terra. O afloramento, ele está nas margens da estrada. Esse, especificamente, ele está numa estrada de terra abandonada, que não é mais utilizada. E aqui, eu não sei se é o contrário. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem aquelas marquinhas de onda. No outro, na... Pode passar a próxima, que aí vocês vão enxergar melhor. Está vendo aqui no detalhe? Isso aqui é um registro de uma das primeiras praias do Brasil. Quer dizer, aquela história que todo mundo fala, aqui já teve mar. Mas aqui já teve mar por quê? Onde que a gente pode contar essa história? Esse afloramento, ele é de fácil acesso. Como eu falei, ele está na beira de uma estrada de terra. E olha que interessante. Então, aqui a gente tem as marcas de onda. Próximo desse ambiente, as estratificações cruzadas. E aqui, no outro afloramento, grandes estratificações. Eu não sei se vocês já observaram as paisagens que a gente vê hoje na praia. O que são essas marquinhas de onda? Vocês já viram quando a gente está andando na praia, e pisa na areia, e sente aquelas ondinhas? Aquela areia, ao formar a rocha, aquelas ondinhas, elas vão ficar marcadas no registro geológico. É aquilo que a gente falou. As rochas contam a história da terra. Então, aqui a gente está diante de uma das primeiras praias do Brasil. Então, imagina a gente levar um turista. Está fazendo uma... Eu vou fazer uma visita lá em Ouro Preto. Então, o que tem eu passar aqui um pouquinho em Tabirito, cortar um caminho, e conhecer um dos registros de uma das primeiras praias do Brasil? Isso também seria um geossítio. Aqui a gente tem os quartizitos e o conglomerado basal da formação Moeda. Então, aqui, já na Serra da Moeda, como o Nossi falou, essas rochas, elas marcam a passagem do arqueano para o proterozoico, aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás. Então, a gente começa a ter maior preponderância de rochas sedimentares que começam a se acumular em grandes bacias. Essas rochas, elas são correlatas ao supergrupo transval da África do Sul. Então, aí a gente já tem a instalação dessa bacia Minas, onde vai se desenvolver uma série de... Vai acontecer uma série de deposições diferentes associadas aos ambientes diferentes pelos quais essa bacia passa. Pode passar. Aí, então a gente começou anteriormente. Então, na base já da formação, um ambiente fluvial com a deposição daqueles quartizitos e dos conglomerados. Agora a gente passa a um ambiente marinho, raso, com a deposição dos itabiritos. E como já foi dito, os itabiritos são rochas extremamente importantes do ponto de vista geológico e do ponto de vista da evolução da Terra, porque eles marcam mudanças na composição química da paleoatmosfera. Então, eles se tornam presentes quando o ferro começa a ser oxidado. Então, quer dizer, isso indica que a atmosfera começa a modificar na Terra. Ela passa de uma atmosfera anóxida para uma atmosfera com presença de oxigênio. Então, essas rochas, elas permitem a compreensão dos fenômenos que levaram à própria evolução da vida. Então, aquilo que hoje de manhã foi questionado, a questão da multidisciplinaridade, a gente está vendo aí. O registro das rochas, o livro da Terra que está nas rochas, nos fósseis, na paisagem e no relevo, está aí. É um registro multidisciplinar, que marca não só as questões geológicas, mas a própria evolução da vida, a evolução da atmosfera. E além disso, como já foi dito, os itabiritos têm uma importância econômica muito grande. Pode passar, por favor. Aí a gente tem esses itabiritos da Serra da Piedade, especificamente, eles são muito interessantes, eles foram descritos por vários naturalistas, e viajantes como o Chiveg, Burton. Quando a gente começa a ler esses viajantes, a gente começa a encontrar descrições de vários viajantes e naturalistas, não só dos itabiritos, mas de vários outros sítios também. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem, então, os carbonatos do Sinclinal Gandarela, na Serra do Gandarela, e esse afloramento aqui é um afloramento de mármore, dessa formação, que hoje também está em pedreira abandonada. Esse local também já é um local que não é de tão fácil acesso. Então, seria um sítio, mas dentro da concepção de um geoparque, mas não necessariamente um sítio aberto à visitação. Pode passar a próxima. Aí aqui a gente tem os detalhes dos oncólitos, aquelas estruturas que o nosso representou, e acima disso a gente tem horizontes de brecha. Então aqui a gente tem indícios de mudanças paleoambientais na Terra, registram mudanças ambientais, como variação do nível do mar, mudanças climáticas e evolução de determinados grupos de seres vivos. O ambiente de formação dessas rochas é de baixa atividade tectônica e águas rasas. Então a presença dessas rochas indica que naquele período, essa região era caracterizada por um ambiente tectonicamente mais tranquilo. Além disso, a gente tinha aqui águas rasas. Ambiente também marinho, porém de águas rasas. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um sítio também que seria extremamente interessante, porque ele está na beira da estrada, na região de Cachoeira do Campo. Então indo para o Ouro Preto a gente já teria, se a gente fosse pensar num roteiro geoturístico, a gente já teria então um ponto lá em Itabirito, naquela primeira praia arqueana, e aqui a gente teria então um ponto em Cachoeira do Campo, só enriquecendo a visita das pessoas. Aqui a gente tem a pedreira. Essa pedreira, hoje ela está abandonada. de onde se tiram esses estromatóritos, que inclusive eles serviram de piso, como rocha ornamental, e eles serviram de piso para um shopping em São Paulo. Tinha até um colega da USP que estava fazendo uma proposta de fazer uma visita educativa, porque as pessoas estão pisando ao passear no shopping, num dos fósseis mais antigos do Brasil, e não tem consciência disso. Quer dizer, ela está passeando em cima do fóssil e não sabe nada sobre a história daquilo. Então quer dizer, a presença desses estromatóritos é porque eles são indícios indiretos da vida, como já foi dito, são estruturas produzidas pela Associação de Processos Sedimentológicos e Biológicos, e também registram todas essas características e essas mudanças da Terra. As cianobactérias se estabeleceram como os primeiros produtores primários de oxigênio, e foram também responsáveis pela elevação do oxigênio na água, do mar e na atmosfera. Então a gente pode até pensar o seguinte, que a nossa presença aqui se deve também a esses estromatóritos. E a gente não se dá conta disso. Pode passar, por favor. Aí no caso anterior, no caso dos estromatóritos, se a gente fosse pensar num sítio, mesmo que a lavra fosse continuada, não teria problema, aquela questão que foi levantada hoje de manhã. Poderia parte dessa exposição ser preservada, para que as pessoas pudessem conhecer. A mineração poderia continuar lá sem nenhum problema, desde que parte desse afloramento fosse conservado. Aí a gente tem o registro mais recente, quer dizer, tirando a canga, do codilátero ferrífero, que são os cortizitos Itacolomi. Esses cortizitos, eles acontecem na região do Pico do Itacolomi, como foi apresentado, na região de Lavras Novas e na Serra de Ouro Branco, que foi hoje também sugerida por uma das pessoas que está assistindo ao seminário, como sítio geológico. A Serra de Ouro Branco é um sítio geológico, sem dúvida, tanto pelo aspecto da evolução geoecológica, como pelo aspecto da história da mineração. Que a gente vai ver essa serra, ela também serviu como referencial geográfico e paisagístico. Então aqui a gente já tem a deposição desses cortizitos relacionada a uma fase extensional do transamazônico, que foi um evento importante associado àquilo que o nosso falou. A idade é de mais ou menos 2.059 milhões de anos. E aí a gente também tem uma deposição típica de ambiente fluvial. Olha que interessante. A pessoa está lá, visitando, vendo o Pico do Itacolomi, e descobre de repente que aquilo ali já foi um ambiente de rio, com leques aluviais entrelaçados. Olha que interessante. Como que esse sistema funciona? Olha o potencial que a gente tem de educação e de aprendizado. tanto para a população local, como para os turistas e visitantes. A gente precisa agregar valor a isso. Pode passar, por favor. E aqui o nosso sítio mais novinho, em termos de idade, a canga da Serra do Rola Moça, que realmente é magnífica. Esse perfil de intemperismo alcançou um estágio de desenvolvimento no paleógeno. Então as cangas têm aproximadamente 50 milhões de anos. Então são bem novinhas, dentro do registro geológico do quadrilátero ferrífero. Estão associadas também à evolução dessa paisagem. E a canga, que é considerada como um solo fértil. Então ela é resultado de clima quente, prestação abundante. Para ela se desenvolver, precisa de um longo período de estabilidade geológica. Então também indica as condições da terra no período de seu desenvolvimento. Aqui a gente tem, na Serra do Rola Moça, aqui é o relevo sustentado pela canga. E aqui um detalhe da canga. Pode passar, por favor. Embaixo, os itabiritos. Bom, então com isso, a gente quis mostrar um pouquinho que a gente tem sítios interessantes que contam a história geoecológica dessa região, como foi dito inicialmente. Para a gente conceber um geoparque na visão da Unisco, a gente precisa que esses sítios contem a história geológica dessa região. E aqui nós vimos sítios que contam a nossa história geológica, não. Geoecológica, não só geológica, mas associada à evolução da atmosfera, à evolução da vida. E sítios que são totalmente acessíveis e tranquilos de serem abertos para visitação pública e para educação. Aí a gente entra nos sítios associados à história da mineração, onde a gente tem essas grandes serras, que são referências geográficas e paisagísticas, foram e ainda são. As ruínas da falsa casa de fundição, que é um dos exemplos do descaminho do ouro. A fábrica patriótica, a mina da passagem, de passagem de Mariana, que é um exemplo hoje de uso turístico desse tipo de patrimônio. A mina de Cata Branca e a mina de Morro Velho. Pode passar, por favor. Bom, aí a gente lembra lá aquela imagem, né, de satélite que foi mostrada pelo Nossi, com esses grandes picos e serras, que são referenciais paisagísticos, e que já foram destacados, destacados, né, no mapa do Clausen em 1841. Olha que interessante. Neste mapa, a gente já tem estes grandes marcos representados, né. Então, como que essa região já era importante do ponto de vista geológico, vista, né, desde essa época. Então, aí a gente tem a Serra de Ouro Branco, o Pico do Itacolomi, o Pico de Tabira, a Serra do Curral, a Serra da Piedade e a Serra do Caraça, que são grandes referências geográficas e paisagísticas. Pode passar, por favor. Bom, aí a gente tem, né, uma figura de Rugendas e a imagem da Serra da Piedade atual, a mesma coisa para o Caraça, quer dizer, eu, às vezes, eu realmente fico espantada, como que a gente não explora isso do ponto de vista educativo e turístico, né. Imagina a pessoa chegando na Serra da Piedade e vendo a paisagem que era vista, né, lá por volta de 1800 e pouco, e ela hoje, né. Isso é a história da mineração. Isso é a história da nossa região. E aqui é a Serra do Caraça. Então, todos esses picos e serras, eles serviram como referências geográficas para o deslocamento, primeiro, dos bandeirantes, né, depois de tropeiros, caxeiros viajantes, mercadores de gados, dentre outros. todas elas, todos eles, foram descritos, estão descritos de uma maneira extremamente rica e poética, né, por que não dizer, nas obras de Maui, Estiveg, Spix e Marte, Santillère, Tusk e Burton, dentre vários outros viajantes e naturalistas que passaram por aqui. Pode passar, por favor. Aí, aqui, a gente tem as ruínas, né, são ruínas que se localizam na região de São Caetano da Moeda, são ruínas de uma falsa casa de moeda, né, de uma casa onde se fazia moedas falsas. Foi um dos primeiros, é um dos primeiros exemplos dos caminhos do ouro. Então, imagina que esse aqui era um mapa, era um complexo, né, depois, posteriormente, o Renger pode até falar mais, era um complexo, era um, tipo, um forte mesmo, né, um complexo mesmo, onde o pessoal fazia, fabricava essas moedas falsas. Aí, olha que interessante, a pessoa está lá, a criança, ou a adulta está lá aprendendo história, né, e vai lá, ao invés de aprender no livro, vai lá num sítio desse, né, e aprende, olha, pode passar, e aprende sobre um dos descaminhos do ouro, né, de 1720 e quanto, Renger? 1720 e 28. Há 31 que ela funcionou. Então, é um dos, realmente, um dos primeiros descaminhos do ouro que a gente tem. Exemplos. A fábrica patriótica, né, que está localizada no município de Congonhas, essa fábrica, essas ruínas, são ruínas em excelente estado de conservação, aí a gente entra com aquela questão da mineração. Essas ruínas, elas estão hoje dentro de uma mina da Vale, que é a mina de fábrica, e elas estão conservadas em boa parte, porque elas estão dentro da área da mina, né, elas estão protegidas ali dentro. Embora, né, poderia haver um programa de visitação pública, porque pode passar, aqui, ó, a gente tem uma foto de 1935, né, com as ruínas aqui, e aqui as ruínas atual, e aqui ao fundo, Ribeirão do Prata, pode passar. Então, olha só, aqui são imagens, né, dessas ruínas, engraçado, né, tem gente que vai para a Europa para ver ruína, mas a gente tem ruína que não visita as nossas, né, e não conhece as nossas. Aqui, as ruínas de um antigo aqueduto, tá, e aí, pela planta, a gente consegue resgatar a história dessas ruínas. Essas ruínas, a fábrica patriótica, ela é importante, porque ela surgiu da necessidade de montar indústrias no Brasil, né, no ciclo do ouro, a única preocupação era o ouro. Então, chegou um momento que existiu essa necessidade de montar essas indústrias, e essa é considerada a primeira fábrica do Brasil a produzir ferro em escala industrial. Ela é tombada, né, então ela é um testemunho histórico da indústria siderúrgica do Brasil, tá, que está aqui, pode passar. Aí, aqui, a gente tem a mina de passagem, né, de Mariana, que já tem, como a gente falou, o uso turístico. Essa mina, ela também tem uma importância histórica enorme, porque foi a primeira companhia mineradora do Brasil, quando a gente fala de história da mineração, né, Minas Gerais, sem dúvida, é um estado que se destaca em termos de patrimônio geológico brasileiro. Aqui, Estiveg adotou, pela primeira vez, a utilização de maquinários modernos na extração mineral, né, ela foi também visitada por vários viajantes que descreveram, né, e ficaram realmente impressionados com a estrutura que a mina tinha para a época. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem a mina de Cata Branca, né, que aqui é a falha de Cata Branca, que essa mina está localizada numa região de falha, entre a Formação Moeda e o Supergrupo Rio das Velhas. Um esboço dessa área da mina de Cata Branca, de Stéfani, de 1840. A localização dessa mina é em Itabirito, pode passar a próxima, por favor. Aqui a gente tem as ruínas dessa mina. Então, aqui a gente tinha um dos exemplos da exploração que acontecia na época do ciclo do ouro dos depósitos de vale, que eram caracterizados por escavações largas e profundas. Então, eram buracos mesmo ao longo das falhas que eram feitos, né, uma exploração extremamente perigosa. Essa mina, ela ficou em exploração somente durante quatro anos, de 1840 a 1844, e os serviços foram paralisados por um acidente, né, que a mina desabou e matou todo mundo que estava lá trabalhando. Então, os serviços eram realizados, como a gente falou, no sentido vertical. Também foi visitada pelo conde de Suzane, que na ocasião não pôde descer, porque realmente era uma descida perigosa e ele estava com problemas de saúde. Então, o assistente dele, o Endel, que fez a descrição da mina de Cata Branca com uma riqueza de detalhes enorme, né, falando dos maquinários, das características. Então, é muito interessante a gente mostrar para as pessoas essa história, né, a história delas, como a gente falou, a nossa identidade é a identidade da mineração. O Estado é um Estado de mineração. Então, a gente precisa realmente valorizar essa identidade, contar a nossa história. Pode passar, por favor. A mina de Morro Velho, né, que foi uma mina extremamente importante na história do Brasil, que está localizada em Nova Lima. Aqui a gente tem um aspecto da Morro Velho, no século XIX, mostrando as cicatrizes das montanhas, que eram resultantes da exploração pelo sistema de detalhe aberto, que foi aplicado no início do século XVIII. Pode passar a próxima. E fotos, né, da mina antigas, de 1886 e 1892, do arquivo Dunglo Gold. Bom, essa região, ela foi explorada desde o período colonial, pela família de um padre, chamado Padre Freitas, desde 1725, então, desde o início da história do ciclo do ouro, né, que utilizava esse sistema de detalhe aberto. Depois ela foi comprada pela St. John del Rey Mine Company, e foi passando por vários períodos de ascensão e decadência. Foi a maior mina de ouro do Brasil, né, também recebeu a visita de vários viajantes, e no período de 1860 a 1884, foi responsável por aproximadamente 59% do ouro produzido no Brasil. Hoje nós vimos, tendo atingido a profundidade de 2.453 metros, né, foi considerada a mina mais profunda do mundo durante um tempo. Bom, aí a gente tem aquela iniciativa que foi apresentada pela manhã, né, parece que a própria Anglo Gold tem interesse em transformar a área dessa mina num sítio, né, num sítio geológico aí também aberto pra visitação. Pode passar, por favor. Bom, então a gente apresentou alguns sítios associados a essas duas grandes importâncias do quadrilátero, que é a importância geológica, a história da mineração, que sintetizam a importância nossa dessa região do ponto de vista geológico, histórico, cultural, né. E aí a gente passa pra análise dos critérios da Unesco pra criação de geoparques. Alguém pode perguntar, bem, por que que o quadrilátero então se enquadra, né, dentro desses critérios? Então, se a gente pegar o primeiro critério, a área deve se encaixar no conceito de geoparques. Esse conceito preconiza que a área deve ter limites bem definidos, o quadrilátero tem, né, como nós vimos, e ele deve ter a presença de sítios geológicos representativos da história geológica da região. Aqui no nosso caso, não só da história geológica, mas também da própria história da mineração. Pode passar, por favor. Os critérios, eu juntei alguns critérios que são semelhantes, né, os critérios 2, 6, 7, 11, abordam a necessidade de proteção dos sítios, né, aquilo que foi dito. O geoparque como um todo não é uma unidade de conservação, quer dizer, não funciona como unidade de conservação, não é uma área fechada, né, os sítios dentro desse geoparque é que devem estar conservados e preparados pra visitação e pra educação. Então, aí, fala da necessidade de proteção e a sobreposição com outros programas de proteção do patrimônio da Unisco. Isso é visto como positivo, né. Bom, aqui a gente tem a inserção de vários sítios em unidades de conservação, como o Pico do Itacolomi, né, a Serra do Caraça, a Serra de Ouro Branco, o próprio quadrilátero tá quase todo dentro da APA Sul, né, então a gente tem várias unidades de conservação aqui, a Serra do Rolamoça, dentre vários outros. A Serra da Piedade. Bom, existe a necessidade de realização de um inventário pormenorizado de outros sítios, como eu falei, são exemplos, né, se a gente fosse pensar na criação de um geoparque, a gente poderia usar outros sítios, né, não necessariamente esses que estão aí. A proteção de cada sítio deve estar associada às suas possibilidades de utilização. Tanto a utilização atual, como a mineração, como a utilização turística e educativa. Então, aquela questão da compatibilidade que foi discutida hoje, existe. Envolvimento de empresas do setor mineral, iniciativas de educação e interpretação ambiental, já existe, né, o geoparque seria uma forma de integrar essas iniciativas. E existe um fator muito positivo em relação à questão dos programas da Unesco, que é a coincidência da área do quadrilátero com parte da reserva da biosfera do espinhaço, que já é reconhecida pela Unesco. E aí a gente vai ter uma palestra, né, a próxima que vai falar sobre isso. Pode passar. Critério 3. Deve proporcionar o desenvolvimento sustentável, promovendo a identificação da comunidade e estimulando novas fontes de receita, dentre elas o geoturismo. Hoje a gente viu na palestra do Alexandre, né, que a partir do momento que foi atribuído importância ao geoparque da Chapada do Araripe, a própria comunidade começou a se mobilizar, fazendo um crochê, um artesanato, né, identificado com a identidade do geoparque. Então a partir do momento que for atribuída a importância à geodiversidade do quadrilátero, existe a possibilidade desses sítios se tornarem recurso econômico, com utilização pelo turismo, por exemplo. Geração de empregos diretos e indiretos na administração, gestão, manutenção, nos programas de educação e interpretação ambiental. Desenvolvimento de projetos que valorizem a vocação mineral da região. Por exemplo, projetos que valorizem a utilização dos minerais no artesanato. Criar uma identidade mesmo com a região, com o geoparque. Pode passar. Critérios 4 e 5 abordam a necessidade da utilização pedagógica para a sensibilização do público sobre a importância do patrimônio geológico. Aí, né, seriam necessários a gente implementar estes percursos, como a gente falou, indo até Ouro Preto, poderia passar lá por aquele floramento de Itabirito, né, depois em Cachoeira do Campo, depois ver o pico de Itacolomi, por aí vai. Existe a necessidade do desenvolvimento de infraestrutura para a promoção desse patrimônio. Hoje eu achei muito interessante que na palestra do Alexandre, a gente viu que é possível montar essa estrutura sem grandes recursos, né, são estruturas simples que podem ser montadas mesmo, acho que o custo não é um custo alto, né, pelo menos a princípio, depois o geoparque recebeu mais recurso financeiro mesmo para continuar essa implementação. Estabelecer pontos cênicos de observação, né, dessas grandes referências que a gente tem. Aí seria interessante o desenvolvimento de um programa museológico integrado. A gente tem aqui o Museu de Mineralogia, professor Jaume Guimarães, o Museu da UFOP, o Museu do Onisabará, então seria interessante que todos esses museus participassem, né, e fizessem parte efetivamente do geoparque, e além disso desenvolvimento de pesquisas em geossciências e história da mineração. Pode passar. Critério 8, 9 e 10, abordam a necessidade de um plano de manejo, cooperação, publicidade e promoção. Bom, então a sugestão é que cada sítio constitua-se um parque temático secundário, que seria integrado às características ou importância geolólogica e ou história da mineração, considerando os diferentes usos dos sítios e medidas de proteção em harmonia com a sua utilização atual e potencial. Então a gente já tem o apoio de algumas instituições, outras seriam necessárias de serem sensibilizadas para que a gente efetivasse essa proposta. E a sugestão, inclusive sugerida pela própria Unesco, é que a gestão seja compartilhada, com a criação de uma associação, por exemplo, que envolvam parceiros institucionais e empresariais. Pode passar. Discussão final. Como nós vimos, todos os critérios estabelecidos pela Unesco para reconhecimento de geoparque se aplicam ao quadrilátero. As características patrimoniais podem constituir a base para a criação de geoparque da Unesco. Participando dessa rede internacional, todos os municípios envolvidos seriam beneficiados, inclusive com a atração de investimentos, como aconteceu no Araripe. Existe a necessidade de despertar o interesse dos governos municipais, do governo estadual, além de empresas de mineração que atuam na área. Pode passar. Bom, aí aquela frase que a gente viu, que assim como uma árvore guarda a memória do seu crescimento e da sua vida no seu tronco, também a terra conserva a memória do seu passado, registrada em profundidade ou na superfície. Nas rochas, nos fósseis e nas paisagens. Registro esse que pode ser lido e traduzido. Nossos desafios, então, são realmente o envolvimento das pessoas, a sensibilização das empresas, que eu acho que a gente, de certa forma, já está conseguindo, o envolvimento das prefeituras, para que a gente efetivamente consiga implementar o geoparque do quadrilátero. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos